Música Nós vamos agora acompanhar o início do desfile da Apito de Ouro, vamos lá! Música Segura, segura, segura! Segura a minha escola, vem aí, vai levantar! O quê? Poeira, sobrevoando o Vale dos Sinos, e a Felipe Guerreira vai contar! Lá vai a fauna e flora de São Paulo! Linda terra que esplendou, mostrando as pazes do Rio dos Sinos! É recebida com alegria e amor, histórias e mentais, ouviu contar! Índios eram todos no lugar, a invasão portuguesa, comunização, dos sassorianos, a vida! E a mão de obra forte chegou, me confia pra canta e dança! Fabricação de portas era a obrigação, a mentira! E a mão de obra forte chegou, me confia pra canta e dança! Fabricação de portas era a obrigação da região! E ao som, e ao som dos sinos, faz história pra contar! Com os padres jesuítas, a educação! Costumes em um povo alemão! Outras etnias, miscigenação! Com os erros de industrialização! Vem festejar! Vem festejar! Vem festejar! Ação meu povo feste está aí! Está aí, está aí! Vem se espanar! Cantar meu povo comemorar! O meu apito traz samba no pé! Voltando histórias dessa gente capilé! Vai começar! A festa chega pra cá! Que a hora é essa! O meu apito vem aí! Vai balançar! Pode aplaudir! Vai começar! A festa chega pra cá! Que a hora é essa! O meu apito vem aí! Vem aí! Vai balançar! Pode aplaudir! Segura! 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 Vem aí! Vai levantar! Boquete! Poeira! Sobrevoando o vale dos filhos! Minha pele de terreira! Vai contar! Salada e a pau de flora visão! Oh! Linda terra! Arminha esplendor! Vozando as margens do rio dos filhos! É recebida! Com alegria e amor! Histórias semelhantes! Ouviu contar! E fizeram todos no lugar! A invasão portuguesa! Colonização! Os tassorianos! Abriam forte! E a mão de obra forte! Chegou! Devolver para canso e dança! Oh! Fabricação de portas! Era obrigação! A região! E a mão de obra forte! Chegou! Devolver para canso e dança! Oh! Fabricação de portas! Era a obrigação da vestida E ao som dos círculos Mais histórias pra contar Com os pátrios jesuítas a educação Costumes vem do povo alemão Outras etnias em sigelação Processos de industrialização Vem festejar! Vem festejar! Ação meu povo, feste está aí Vem se empatar! Canta meu povo, vou demorar O meu habito, salva de olho Voltando histórias das agências Vai começar a festa Chega pra cá TVE na cobertura do Carnaval 2012 De Porto Alegre Estamos assistindo aí Os primeiros passos, os primeiros momentos Do desfile da Apito de Ouro Essa escola que foi fundada no dia 13 de maio De 1969 É representada pelas cores Vermelho, branco, amarelo e azul E tem como símbolo Uma fênix O interessante da fênix É que é um pássaro da mitologia grega Que quando morria Entrava em alto combustão E passado algum tempo Que nascia das próprias cinzas A vida longa da fênix E o seu dramático renascimento Das próprias cinzas Transformaram-na em símbolo Da imortalidade E do renascimento escritual Outra característica da fênix É a sua força Que faz transportar em voo Cargas muito pesadas Como por exemplo Até mesmo um elefante E além de tudo isso Ela ainda poderia se transformar Em uma ave de fogo Esta ave, a fênix Que vemos representada No início do desfile aqui Da Apito de Ouro É a fênix Que é o De onde parte o enredo O autor do enredo, aliás É o Ramon O mestre Sala Com quem o Vinícius conversava E o enredo parte Do voo da fênix A fênix sai sobrevoando O estado No carnaval Enxerga o Vale dos Sinos Enxerga São Leopoldo E se encanta E pousa E aí Apito de Ouro Faz a sua homenagem A São Leopoldo É E Interessante realmente Que dessa vez Além de símbolo da escola Ela não vem sendo retratada Como a fênix Que vem do renascimento Das cintas A própria Vila Isabel Já fez esse enredo É a fênix Do renascimento das cinzas É Então hoje Ela traz É O sobrevoo Sobre o estado Chegando Como disse a Alice Ao Vale dos Sinos E aí sim Começa a contar O seu enredo Então Ela vem se auto Retratar A partir do seu símbolo Contando Uma parte De uma história É Do Vale dos Sinos É A gente vai ver No enredo Sobre São Leopoldo As lendas Sobre a cidade Sobre o porquê O Rio dos Sinos Se chama Rio dos Sinos Porquê a cidade São Leopoldo Se chama A gente tem a identidade Multiétnica da cidade Com açorianos Com a colonização Alemã O enredo aborda ainda A hospitalidade De São Leopoldo E é justamente por isso Que a fênix Quer homenagear São Leopoldo Porque ela foi acolhida Com alegria Pelo povo da cidade E o desfecho É a consagração A cidade Com graça A sua gente Através de festas E eventos De grande beleza Dando essa notariedade O que é São Leopoldo Ao comemorar O seu próprio passado No São Leopoldo Fest É a Fido de Ouro Que é tetracampeã Da cidade de Itapes Estreou no ano passado No Carnaval De Porto Alegre Já levando um vice-campeonato Então é uma escola Que realmente faz espetáculo Que se prepara Para entrar na avenida Que trabalha No desenvolvimento Do seu enredo Para ser campeã Para não entrar na avenida Para brincar A gente Viu ali antes Imagens Da comissão de frente Bem coreografada O abre alas Imponente Um visual Um visual Bem impactante Colorido O grupo de acesso No carnaval oficial No carnaval oficial De Porto Alegre Foi muito feliz A escolha Na escolha Do tema Enredo É um tema leve É um tema Bem carnavalizado Tem tudo para ser Um grande desfile É o que vem aparentando Que vai dar aí na avenida Um grande desfile De Apito de Ouro Muito bem Vamos acompanhar então Esse início do desfile Da Apito de Ouro Segura, segura, segura Segura Minha escola Vem aí Vai levantar Poeira Sobrevoando O vale dos seus Minha fericiera Vai contar Lá vai a fauna E fora a visão E cor Linda terra Que esquentou Poeira das nax O rio dos rios É recebida Com alegria E amor Histórias em verdade Ouviu contar Índios eram todos Do lugar A invasão portuguesa Polonização Os nazorianos E ao som dos sinos, mais histórias pra contar Com os padres jesuítas a educação Costumes vem do povo alemão Mocas retomias, miscigenação Processo de industrialização Vem festejar! Vem festejar! Ação meu povo, festa está aí Vem se irmanar Canta meu povo, comemorar O meu apito traz samba no pé Contando histórias dessa gente que vai começar A festa, chega pra cá A hora é essa O meu apito vem aí Vai balançar Pode aplaudir Vem a pele de guerreira Vai portar Lá vai afalda e fora a visão Vem da terra que despegou Cozando as marchas O brilho do seu É recebida Com alegria e amor Histórias e mentais Ouviu voltar E fizeram todos do lugar A invasão portuguesa Colonização Dos sarsolianos A vida E a mão de obra forte Chegou Devolver a candidança Oh, oh, oh A brincação de cordas Era a obrigação A região E a região Estamos acompanhando O desfile da Apito de Ouro Essa escola Que é lá na cidade De Tapes Uma outra Fato interessante Dessa escola O intérprete O Daniel Coletti Ele é paulista Ele já cantou na Mocidade Alegre Cantou na X9 E agora está lá na Dragões da Real Aqui pela Apito de Ouro Esse é o segundo ano Consecutivo Que ele está Ficiando por essa escola É, na verdade Ele é carioca Ele desfila pelo Carnaval de São Paulo E ele divide o microfone Da escola Com o Luiz Carlos Flores Que é da terra Ele é de Tapes E o Daniel Coletti É também o compositor Do Samba Enredo E a outra curiosidade também Ela é que Tapes Não faz parte da Grande Porto Alegre Mas o que dá a dimensão De que a própria ACPAR Associação das Entidades Carnavalenses De Porto Alegre Do Estado do Rio Grande do Sul Quem sabe seja um primeiro passo Para que outras entidades Em alguma forma de modalidade No futuro Possam também ter a oportunidade De estar desfilando Do Carnaval Oficial de Porto Alegre De alguma forma Que venha a ser criada Alguma modalidade Ou algum regulamento Que permita isso Na realidade Hoje O Carnaval de Porto Alegre Já ultrapassa os limites Da Grande Porto Alegre Chegando já Até a cidade de Tapes Com o apito de ouro No seu segundo ano De representação Agora Juarez e Alice Sobre o Samba Enredo Ele fala Num trecho da letra Dessa gente Capilé Isso é referente A uma antiga rivalidade Existente Aliás Entre os antigos moradores Lá de São Leopoldo Novo Hamburgo Em que os moradores De Novo Hamburgo Chamavam os de São Leopoldo De Capilé Essa gente Capilé Porque lá em São Leopoldo Havia uma fábrica Do xarope Capilé Tem a parça Lendas e lendas Né E até porque Embora a colonização Seja europeia Tem também Uma tradição indígena Dentro do processo O próprio clube esportivo Que existia E que já foi forte No nosso esporte Na década de 80 Era o esporte de clube Aiboré Né Que tem todas essas Então são lendas Realmente O carnaval permite Essa poesia toda De criar Criar Recriar E a Fênix Nada mais que justo Que a própria Fênix Que renasce Nas próprias cindas Traga um elemento Tão leve Para o carnaval Para ser contado Dessa forma Até com esses trocadilhos Que às vezes São meramente Ditos populares Mas parece que Na questão do Capilé Com a rivalidade Da proximidade Da cidade Realmente existiu Tanto quanto Outros fatos Dessa natureza Aqui é de São Leopoldo Gosta de falar Que São Leopoldo É a capital Do Vale dos Sinos Né Exatamente Para implicar Com o Novo Hamburgo A gente vê lá Imagens da bateria E agora então Vamos ouvir um pouco mais Do São Enredo Da escola Pito de Ouro Vamos lá Sala e Aval A Uniflora A visão E vou E na terra Que esplendou Usando as mágicas Do Rio dos Sinos É recebida Com alegria E amor Histórias Ileais Ouviu contar Vídeos eram donos Do lugar A invasão portuguesa Colonização Dos sassorianos Rápido E a mão de obra forte Chegou Deixou-se Na candidância Oh Fabricação de portas Era a obrigação Pra vestirão E a mão de obra forte Chegou Deixou-se Na candidância Oh Fabricação de portas Era a obrigação Na região E ao som E ao som Do círculo Mais histórias Pra contar Com os padres jesuítas Da educação Costumes Vem do povo alemão Outras etnias Miss de geração Processo de industrialização Vem festejar Vem festejar Ação Leopoldo Fecha Está aí Vem se emanar Cantar meu povo Comendo O meu apito O meu apito Traz samba no pé Contando histórias Dessa gente Cabe Vai começar A festa Chega pra cá Que a hora é essa O meu apito Vem aí Vai balançar Pode aplaudir Vai começar A festa Chega pra cá Que a hora é essa O meu apito Vem aí Vai balançar Pode aplaudir Segura aí Segura Minha escola Vem aí Vai levantar O que? Boerá Sobrevoando O vale dos rios Minha fene Que ergueira Vai voltar Lá vai Rafa O de fora Visão E cor E na terra Que estrela Forçando as margens Do rio dos rios É recebida Com alegria E amor Histórias E verdade Ouviu contar Índios eram todos No lugar A invasão portuguesa Colonização Dos sassorianos A vida E a mão de obra forte Chegou E o fim da grande dança Oh Fabricação de cordas Era a obrigação Na região E a mão de obra forte Chegou E o fim da grande dança Oh Fabricação de cordas Era a obrigação Na região E ao som E ao som dos sinos Pais histórias Pra contar Com os padres jesuítas A educação Costumes Veio do povo alemão Outras etnias E se geração Processo de industrialização Vem festejar Vem festejar Mas ao meu ponto Vem feste Está aí Vem se mandar Cantar meu povo Comemorar O meu habito Traz samba no pé Contando histórias Vai começar A festa Chega pra cá Que a hora é essa O meu habito Vem aí Vai balançar Pode aplaudir Vai começar A festa Chega pra cá Que a hora é essa O meu habito Vem aí Vai balançar Pode aplaudir Segura aí Segura a minha escola Vem aí Vai levantar O que? Poeira Sobre o ano O vale dos filhos Minha pele de fedeira Vai cortar Lá vai aval E fora a visão E na terra Que esplendou Usando as margens Do rio dos filhos É recebida Com alegria E amor Histórias e lendas O que o tocar Vinte e os eram Todos no lugar A invasão portuguesa Colonização Dos ratorianos A vida E a mão de obra forte Chegou Tempo Vem pra canta e dança Oh Fabricação de borda TVE na cobertura do carnaval 2012 Estamos assistindo ao desfile da Apílio de Ouro Se você quiser entrar em contato conosco Fazer a sua participação O endereço do Twitter é Arroba TVE Underline Pública Underline RS Eu tenho aqui Uma mensagem da Josemana Que diz É a Pito de Ouro E não tem pra mais ninguém Ao lado aqui Do nosso estante Está posicionada já a bateria Da Apílio de Ouro Que está se preparando Para entrar no recuo No casulo da bateria Nesse momento já Se aproxima Fazendo sua evolução Para entrar no casulo Mantendo o ritmo e o andamento Do início do desfile até agora Com a mesma condição Vamos aguardar Para ver Essa recuo para o casulo Que é um momento crítico De todas as escolas Todas que passaram até aqui Conseguiram fazer com Qualidade Esse ingresso no casulo Estamos nesse momento Aguardando A entrada no casulo Da Apílio de Ouro Observando ali as imagens A gente vê Bastante gurizada A gente nova Criança Na bateria do mestre Nando Isso reforce O que nós víamos falando Sobre a renovação Do Carnaval Um futuro garantido A formação de talentos Com certeza Algum desses guris Que estão aí Vão estar à frente De uma bateria Um dia Outra bateria Que eu destaco Antes de eu chegar Aqui na TBL Estava ali na beira da pista Observando a bateria Do mestre Nenê Da Copacabana A bateria dos bacanas E também tem Muita gente nova Novos guris Que participam Das oficinas Na Bom Jesus É bonito de ver O jovem No Carnaval Muito bem Estamos acompanhando agora A entrada Da bateria No casulo Em princípio Começou a ter Uma pequena dificuldade Mas logo foi sanada Está dando tudo certo E a evolução da escola Como está a evolução Da escola Se mantendo Correta A evolução Temos aí A passagem De Sete Oito alas Um andamento Perfeito E a entrada Do casulo Também que se concretiza Nesse momento Completamente Correta Essa que é A penúltima Escola da noite Nós vamos então Acompanhar mais um pouquinho Da escola Logo após Retonemos Mais um pouquinho De apito de ouro Vem festejar Vem festejar A São Leopoldo Festa está aí Vem se emanar Canta meu povo Comemorar O meu apito Traz Samba no velho Alô, apito Reba, reba, reba Vai começar Por quê? A festa Chega pra cá Que a hora é essa O meu apito Vem aí Vai balançar Pode aplaudir Vai começar A festa Chega pra cá Que a hora é essa O meu apito Vem aí Vai balançar Pode aplaudir Segura aí Segura a minha escola Vem aí Vai levantar O quê? Poeira Sobrevoando O Vale dos Cilos Minha Fênix de Ferreira Vai contar Lá, 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 lá E Flora Vizão E na terra que estrangou, pousando as margens do Rio dos Cilos, é recebida com alegria e amor, histórias e mentais, ouviu contar, índios eram todos no lugar, a invasão portuguesa, colonização dos sassorianos, a invasão. E a mão de obra forte chegou, nego, fibra, canta e dança, fabricação de cordas era a obrigação na região. E a mão de obra forte chegou, nego, fibra, canta e dança, fabricação de cordas era a obrigação na região. E ao som dos sinos, mais histórias pra contar, com os padres jesuítas a educação, dos clubes vem do povo alemão, outras etnias, miscigenação, processo de industrialização. Vem festejar, vem festejar, a São Leopoldo festa está aí, vem se mandar, canta meu povo comemorar. O meu apito traz samba no pé, contando histórias dessa gente, vamos lá. Vai começar a festa, chega pra cá, que a hora é essa. O meu apito vem aí, vai balançar, pode aplaudir. Segura aí, segura aí, segura ali, escola vem aí, vai levantar. Boeira, sobrevoando o vale dos sinos, minha fé em que guerreira vai voltar. Lá vai ao palmo e fora a visão e cor. Lindo a terra que esclareceu, gozando as margens do rio dos sinos. É recebida, com alegria e amor, histórias e mentais, ouviu contar. Índios eram todos no lugar, a invasão portuguesa, colonização, dos rastorianos, a habitação. E a mão de obra forte, chegou, derrubida a cansa e cansa. Oh, 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 fabricação de cordas, era a obrigação da região. E a mão de obra forte, chegou, derrubida a cansa e cansa. Oh, 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 fabricação de cordas, era a obrigação da região. E ao som dos sinos, mais histórias pra contar. Estamos aí com imagens do presidente da Pito de Ouro, o Marcão, o Marco Antônio, mais conhecido como Marcão, lá no encontro do samba. Ele me contava várias histórias interessantes sobre a escola. Mas eu acho que está de parabéns a escola, está de parabéns o presidente, porque neste enredo conseguiu retratar bem a história, parte da história de São Leopoldo, falando dos alemães, falando da mão de obra negra, falando da participação do índio. Tudo isso está contemplado. Falando também dos açorianos, tudo está contemplado neste enredo aqui, que a Pito de Ouro está trazendo para esse desfile de 2012. A cultura também está abordada, né? O Carnaval de São Leopoldo está abordado no enredo. O Carnaval de São Leopoldo, que é um grande carnaval, tanto é que temos duas representantes leopoldenses, o Carnaval de Porto Alegre, Império do Sol e Imperatriz Leopoldense. É uma visão interessante, uma abordagem interessante de enredo, né? É a história sendo contada a partir da Fênix, a partir do que ela viu, do que ela ouviu sobre São Leopoldo. Ficou retratado em todas as alas, descrevendo bem o propósito do enredo. E bem leve, de forma bem descontraída, a escola canta e conta a história que se propôs a contar aqui na Avenida. Acho que está de parabéns, realmente, a Pito de Ouro, pelo trabalho que conseguiu fazer com este enredo, que, de uma forma muito tranquila, vem fazendo o seu desfile. E se não tiver nenhum erro de percurso, a partir de agora é mais uma das escolas que conseguiram fazer uma passagem sem nenhum comprometimento com o desfile geral. Assim como aconteceu nas outras noites, nos outros desfiles, com as outras escolas, nessa noite também acredito que os jurados vão ter trabalho, talvez, para conseguir chegar a um resultado para uma apenas vencedora. Está bem equilibrada a disputa, né? Fiquei bastante contente com o que eu vi aqui hoje. As escolas, todas no mesmo nível, todas apresentando seus enredos de maneira objetiva, todas com fantasias bem pensadas, bem elaboradas. Com certeza, não vai ser uma tarefa fácil para os jurados. Nada fácil. Se pensarmos que tem só mais uma, se a Astra também vier no nível que vem as demais, a tarefa vai ser dificílima. Só uma vai ter esse privilégio de ainda hoje, às quatro da tarde, saber qual será a participante da categoria A no Carnaval de 2003. Lembrando também, na verdade, acho que o Juarez pode falar um pouquinho sobre isso, as escolas desfilam com a tranquilidade de que nenhuma delas vai ser desclassificada esse ano. Normalmente, a última colocada, ou as duas últimas, depende do regulamento vigente naquele ano, elas ficam licenciadas do Carnaval. O último grupo, quando a escola fica em último lugar, ela fica, às vezes, dois, três anos sem poder desfilar, como já aconteceu com escolas que passaram aqui hoje, União da Tinga, Unis do Guajufiras, que retornou esse ano justamente em função disso, porque na última vez, que ficou a última colocada no Carnaval de Porto Alegre, foi desclassificada, digamos assim. E esse ano todas têm a tranquilidade de que nenhuma delas vai ser desclassificada. Por que isso? Você saberia, Juarez, explicar como integrante do Conselho de Presidentes? O importante de colocar é dar um elogio aos dirigentes, porque, não tendo o risco de cair, mesmo a todos se tornaram comprometidos em fazer um bom Carnaval. O que seria muito cômodo, uma escola que tivesse com menos condições, se tornar relapsa e simplesmente passar. Mas, com certeza, respeito ao público, e respeito a essa transmissão que está sendo feita pela TVE, com certeza, quem está em casa está assistindo o Carnaval de Qualidade, mesmo sem essa penalidade, que seria de ficar fora do processo. Mas, neste ano, de forma atípica, por uma... em que nenhum regulamento pode ser mudado no próprio ano, e como no ano passado não foi pensado a antecipação da modalidade de acesso, Então, o acesso foi beneficiado com o não descer de nenhuma escola. Desce uma do especial para o A, desce uma do A para o acesso, porém, do acesso não some nenhuma. Permanece todas no grupo, porque, por uma falha interna até do processo, teria que ter pensado um ano antes, porque não pode se aplicar aquilo que se rege no próprio ano. houve esse benefício, eu diria, diria o benefício, mas eles corresponderam à medida que fizeram o bom Carnaval. Nós tínhamos muito receio que esse benefício poderia ser ruim para o Carnaval, que poderiam haver dirigentes que se tornassem explicitos, porque não teriam esse comprometimento. Mas fico feliz também com o dirigente, que eles deram uma demonstração de responsabilidade, e mesmo não sendo penalizados, jogaram pela ponta de cima e não pela ponta de baixo. Conselho, eu diria, eu iria dizer isso, mais do que a tranquilidade de saber que não vai ser rebaixado, pelo menos em algumas escolas, a gente pode observar uma tranquilidade de que sim, está fazendo um bom Carnaval, está fazendo um bom desfile, um desfile com qualidade, e que almeja mudar. Maturidade, maturidade do grupo de acesso. De repente, pode ser até um exemplo para o grupo na qual eu também sou presidente, do grupo especial. Em algumas situações, a gente tem que se espelhar no todo do Carnaval. E isso foi uma grande demonstração. É importante que fique registrado de forma pública isso. A demonstração da categoria de acesso por esse benefício indireto que receberam, por nós não termos pensado um ano antes, o funcionamento, o retorno do grupo de acesso, mas eles deram a demonstração que estão maduros, capazes, o suficiente para estar qualquer uma delas no grupo A. Muito bem, feitas essas considerações. Olha aqui, está saindo agora da bateria, está saindo do casulo, está retomando a sua posição, se encaminhando aí para a continuidade do desfile. nós vamos assistir mais um pouco da escola Pinto de Ouro. Vamos lá. Fabricação de portas Vem festejar, Vem festejar, Ação meu povo, feste está aí, Vem se mandar, Canta meu povo, comemorar, O meu habito, vem aí, vai balançar, pode aplausos, vai começar, a festa, chega pra cá, a hora é essa, o meu habito, vem aí, vai balançar, pode aplausos, segura aí, segura a minha escola, vem aí, vai levantar, poeira, sobre o ano, o vale do ciro, minha fene que terreira, vai contar, lá vai lá, balde e flora, visão, linda terra, que esplendou, voçando as margens, do rio do ciro, é recebida, com alegria e amor, TVE na cobertura do Carnaval 2012, estamos assistindo aqui, ao desfile da escola, a Pinto de Ouro, que vem lá de Tapes, para brilhantar a pista do Porto Seco, aqui na capital gaúcha, Alan, acho que antes de passarmos para a próxima, deveríamos escrever, os demais componentes do júri, nós havíamos falado já dos dois jogadores de bateria, o Everson Chagas e o João Batista Diogo, já havíamos comentado sobre os de harmonia, o Antônio Carlos Maciel e a Joyce V. I. Gascunha, e paramos ali na Lia Pujol, e temos também o Jorge Elias, que também é oriúdo do Carnaval, é integrante da ala do Bolinha, do IAPI, com a mesma afinidade, aquela que já havíamos no início do nosso comentário, todos com afinidade com o Carnaval de forma muito direta, e consegue fazer assim uma leitura justa com as escolas, principalmente da categoria A e da categoria de acesso. A Marlene Trindade também é uma jurada já com uma larga experiência, e ela teve formação dentro dos próprios quadros dos cursos de jurados que foram feitos pela CEPARSE, e desde o início foi convocada a ser jurada, e tem reiterado esse trabalho para a CEPARSE, e já tinha também uma afinidade anterior. E temos a Carmen Abora também, que tem toda uma história, é professora, é professora de história, é uma estudiosa do Carnaval, e uma apaixonada também por essa cultura popular. No Samba em Rio temos a Daíra Antunes, compositor, e também conselheiro da Fundação Piratini de Televisão. Então, são pessoas que realmente têm um comprometimento muito grande. O que enaltece bastante o nosso Carnaval no seu julgamento, é que esses jurados, que acabaram não fazendo mais julgamento no especial, desde a mudança para o convite de jurados de fora daqui, os que aqui permaneceram, continuam fazendo o seu trabalho, e fazendo o seu trabalho de uma forma, assim, diretamente ligada às escolas que têm que buscar esse lugar, para serem julgadas lá no grupo especial, por este outro colegiado. Então, a gente não pode deixar nunca de mencionar o trabalho abnegado de todos esses jurados. O Pedro Salles também, o cara que estudou desenho com o Stock, que eu já havia falado, acho que no primeiro momento, o Mariano Pérez é um diretor de Carnaval do Rochinóis, é comentarista de rádio, é um cara com larga experiência de Carnaval e apaixonado do Carnaval, é músico, tem uma formação toda preparada para realmente fazer um bom julgamento. Nas fantasias tem o Paulo Filandro, que é um pesquisador, um cara de uma formação também, já teve participação direta dentro de entidades, comentarista de rádio, há muito tempo está dentro do processo do Carnaval. A Heloísa Romero também não foge dessa característica, cantora também. É um corpo de jurados, assim, muito bem escolhido pela CEPARSA. E para finalizar, o Mestre Salles Porta Bandeira está sendo julgado pela Michelle, que é filha do Pernambuco, conhecido de todos vocês, uma experiente Porta Bandeira, que já passou pela Praiana, Bambas da Urgia, IAPI, e também pelo Estado Maior da Restinga. E a Cátia Mendes, que também é filha de destaques de Carnaval, irmã de uma passista consagrada, a Cristina Mendes também, foi porta-bandeira também da Vila Isabel, e hoje está aí julgando o Carnaval. Eu acho que estamos todos de parabéns. Uma transmissão como essa que a TVA está fazendo. É um corpo de jurados buscado pela CEPARSA, de pessoas comprometidas com esse processo. Acho que o resultado vai ser aquilo que a maioria das pessoas que estão escolhidas para decidir, decidirem. Sem o comprometimento de que possam estar errando ou acertando. Eu acho que não tem, assim, espaço para nos dizer da isenção deste colegiado que foi escolhido para julgar o Carnaval de 2012. Perfeito. Muito obrigado, Juarez. Quero chamar mais uma vez nosso amigo, nosso parceiro, Vinícius Machado, lá da Concentração. Vai que é tua, Vinícius! Olha só. Olha a beleza que você está vendo na tela. Olha, Acadêmicos da Urgia, está muito bonita, vem falando de religião. E você está vendo uma chave aqui na Comissão de Frente, eles vêm simbolizando o Bará. Com certeza, a gente vai encerrar esse desfile, essa transmissão maravilhosa com chave de ouro. E eu vou falar com a rapaziada aqui da Comissão de Frente. Alô, meu parceiro, vocês vêm representando o Bará, é isso? Isso, isso mesmo. Vêm representando o Bará, os senhores dos caminhos, e vão fazer uma coreografia que no meio de determinado momento da coreografia iríamos montar uma chave na avenida, abrindo os caminhos para a escola desfilar. Eu estava comentando aqui que a TVE fez a transmissão ontem e a gente vai encerrar com chave de ouro e vocês vão encerrar com chave de ouro a nossa transmissão. Então, vocês estão de parabéns pela fantasia e pela criatividade que vocês vão lançar na avenida. Obrigado, isso aí. A escola se preparou para voltar para o grupo A. Estamos empenhados desde outubro para montar essa coreografia aqui e na montagem da composição das peças, que é difícil conseguir componente no grupo de acesso, principalmente para a Comissão de Frente. Eles querem mais especial, aquela coisa de dançar em quadra, isso tudo. Mas a gente conseguiu montar um grupo forte, unido, para mostrar um belo trabalho na avenida e para todos os telespectadores que estão em casa. Eu tenho um carinho muito especial por essa escola. Foi a primeira escola que eu cantei, fui estandar de ouro e fui campeão do carnaval. Então, vocês estão representando uma cultura, um carnaval, a Carlinha Miserurgia, que é uma grande escola que tem uma grande cultura, beleza? Então, TVE, Carnaval 2012, a cultura muda sua vida. TVE na cobertura do Carnaval 2012, enquanto aguardamos o final do desfile da Pito de Ouro. Está aqui comigo já o Antônio Carlos Cortes. Ele é que é advogado, ele é pesquisador. Tenho amplo conhecimento de carnaval. Daqui a pouco mais bateremos um papo. Antes, porém, quero chamar o pessoal que está lá na concentração para mais uma intervenção. Vamos lá! É isso aí, acadêmicos da Orgia. Já está prontinha para entrar na avenida. Vai fechar o carnaval de Porto Alegre, vai fechar a última noite de desfiles aqui do grupo de acesso. E eu, mais uma vez, estou com toda uma família aqui mostrando que realmente essas escolas são de comunidade e super familiares. Eu estou aqui com o presidente da Acadêmicos, que vai me contar um pouquinho da trajetória dele, da escola. Você começou como mestre de bateria, sempre foi mestre de bateria, e hoje como presidente. Isso. Fernanda, a maior satisfação, queria agradecer a TVE, que está fazendo esse brilhante trabalho. A Academia da Orgia começou com garotos da Orgia, em 58, no qual eu fui primeiro mestre de bateria. E ensaiei muitos anos, depois fui jurado de bateria, e agora eu sou atualmente presidente. Estou juntamente com meus filhos, mestre de bateria, o Jiraya, a minha estandarte, que é a Domênica, e a minha filha Débora, que é a Pacista. Para mim, é motivo de muito orgulho, sabe, que está fazendo esse grande trabalho, e dentro da minha escola, que é o orgulho que eu tenho no meu coração. Bom, e eles começaram todos pequenininhos, né? Tu começou com 6 anos, estava me falando, né? Com 15 anos, comecei a ser a primeira parte de estandarte, e agora estou sendo. E praticamente nasceu dentro da escola? Nasci. Bom, e ele passou o bastão, então, de mestre, hoje, ao próprio filho, que vem na frente da bateria, e a filha é madrinha de bateria, né? Então, a família está dominando todas as áreas da escola, é isso? Sim, com certeza. Deus de piar, né? Agora, ajudando o pai aí, tentar ganhar o título aí. Acadêmicos, hoje é desde que tu te sente por gente, então? Sim, com certeza, estamos aí, tentando de novo, para ver se ganhamos o título. Bom, a gente vai acompanhar, então, esse desfile da Acadêmicos, que vai começar daqui a pouquinho, a família toda vai vir aí, junto, mais uma vez, para tentar fazer a Acadêmicos voltar para o intermediário A, que é de onde a escola nunca quis ter saído, né? É verdade. Eu respeito os meus co-irmãos, o Acadêmico vai ganhar um título, se Deus quiser. Tem os precauços, mas vamos fazer, superar todos os precauços e cantar esse samba maravilhoso que é do Dada e o tema enredo do Emerson Weiner. Sucesso para nós, felicidade, com licença, TVE, sucesso para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, e a gente vai aguardar, então, para ver daqui a pouco o aquecimento aqui da Acadêmicos da Orgia. Eu volto contigo agora, Alan, TVE Carnaval 2012, cultura muda sua vida. Ok, Fernanda, muito obrigado. Quero aproveitar aqui e ler algumas participações de telespectadores nossos. Primeiro, o Robertson Rodrigues. Parabéns, TVE, na minha opinião, a Unidos do Capão, deu o show. Desfilei por ela há pouco e agora já estou em casa em Sapucaia. Uma outra participação, o Edu diz, pessoal de tapes, de olho na TVE, vendo o apito de ouro. E também, aqui, uma terceira participação, que é da Fernanda Barcelos. Ela diz o seguinte, estamos aqui em casa, eu e minha filha Letícia, esperando o Acadêmicos da Orgia, que já vai chegar. Mas antes disso, eu converso agora aqui com o Antônio Carlos Cortes. Bem-vindo, Cortes. Prazer é meu, novamente estar aqui na TVE. Eu já integrei os quadros da TVE, programa de carnaval também, programa de jornalismo. E me sinto muito feliz por isso, mas quero, independente disso, parabenizar a TVE pela transmissão do Grupo A e Grupo de Acesso. Porque nenhuma entidade consegue ser grande sem passar pelo Grupo de Acesso. Ou seja, então é fundamental que se dê esta atenção e a TVE, com esse viés cultural, eleve o carnaval de Porto Alegre televisionando, mostrando para o grande público o Grupo de Acesso e o Grupo A. O Antônio Carlos Cortes, além de um antigo funcionário da TVE, também um parceiro já nosso, fizemos um programa juntos sobre a Abdias do Nascimento. Antes de começarmos com a Ação, fizemos o Abdias do Nascimento. Mas, Cortes, eu quero te pedir uma avaliação até agora do carnaval. O que tem achado? O carnaval de Porto Alegre cresceu. Cresceu muito. Num patamar que, veja bem, o Império da Zona Norte, Estado Maior da Restinga, Imperadores do Samba, criaram um patamar bastante elevado. E as demais entidades têm que procurar se aproximar disso. Nos outros grupos, a Praiana foi muito bem, no Grupo A. Hoje, como disse a telespectadora Capão, Unidos de Capão, deu show na Avenida. Seguramente, a menos que os avaliadores sintam alguma coisa que nós, de imprensa, não percebemos, deve subir, sim, para o Grupo A, Capão. E, pelo visto, tem muita estrutura para chegar mais adiante, quem sabe, no Grupo Especial, logo, logo. Apesar de todas as dificuldades que têm as escolas do Grupo Intermediário de acesso, conseguiram fazer, então, um bom desempenho, um bom carnaval, uma boa representação aí. O principal problema das categorias do grupo de acesso é, muitas vezes, a falta de tempo, a falta de estrutura, a falta de recursos, mas também a comunidade tem que se fazer mais presente. Eu estava verificando ali, algumas das escolas do Sama que desfilaram hoje vão perder pontos por não ter o número suficiente de baianas, por exemplo. Tem que ter um número de 20 baianas, no mínimo. Então, isto é fundamental, porque senão já arranca lá na concentração perdendo pontos. Então, tem que... E outra coisa também, as jovens podem sair aula de baianas, não é só as pessoas de mais idade e tal que saem aula de baianas, não. A jovem pode, sim, colocar uma fantasia de baiana e vir colaborar com a sua entidade. Esse número que tu deste de 20 baianas, isso serve para as escolas do grupo de acesso apenas? Grupo de acesso. O grupo especial é o outro patamar. Aí já tem um número de, se eu não me engano, são 60 baianas. Agora, Cortes, mutando totalmente de assunto aqui, vamos falar sobre a nossa pista de evento, que é um assunto que vira e mexe, está voltando, justamente pela falta de estrutura, por ainda não ter sido acabada. ontem nós tivemos um pequeno incidente no setor 4, aconteceu um acidente, quebrou uma das rampas ali. Enfim, isso porque ainda não foi concluída. Qual é a tua análise sobre essa situação da pista aqui em Porto Seco? Eu te agradeço a pergunta, porque eu penso que a comunidade carnavalesca e sambista está na hora de dizer um basta, chega. No ano passado, arquibancadas tremeram, e quase houve uma tragédia. Este ano, novamente, estão esperando o quê? Estão esperando uma grande tragédia para, aí sim, a vontade política do poder público chegar e começar a construir? Ou então, vão dizer, não tem mais? Então, me parece que o professor Milton Santos dizia o seguinte, nós brasileiros não aprendemos a ser cidadãos. Nós somos meros consumidores. Então, notadamente, a comunidade negra, que foi retirada do centro para jogada para cá, em função dos barracões, que era a antiga reivindicação, tudo bem, mas nós não poderíamos ter aceitado vir para cá sem estar tudo construído. Então, me parece que é preciso, sim, uma tomada de posição. Veja bem, o Estado-Maior da Restinga fechou uma parceria esse ano com o vinho, e isto vai alavancar no decorrer do ano 315 milhões de dólares em negócios de exportação. Então, recursos existem, não estou jogando no ar. A empresa que construiu a finalização do Sambódromo, a passarela Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro, a obra do Niemeyer, é uma empresa gaúcha. Em menos de 200 dias, construiu 12 mil lugares. Então, será que durante um ano ela não faz arquibancadas dos dois lados aqui, 20 mil de cada lado? Porto Alegre se ressente de um local, de um palco adequado para grandes eventos? É justamente por isso que está trazendo que esse assunto vira e mexe, volta. Está voltando. Bom, eu vou interromper um pouquinho a nossa entrevista aqui. Eu quero chamar a Fernanda lá na concentração. Fala daí, Guria. Bom, a gente nem vai conversar muito porque a Acadêmico já está prontinha para sair. Eu vou só acompanhar junto com o Leandro aqui que é o aniversariante da noite. O grito de guerra que ele já vai começar a aquecer. Vamos lá. É um prazer, uma coincidência. Você está fazendo aniversário justamente hoje, dia 21. A nossa escola vai com certeza fazer me dar o meu presente que é um grande desfile e só o campeonato também. Será um prazer. É isso aí. Então a gente vai acompanhar o teu grito de guerra junto contigo. E boa sorte e feliz aniversário com a Acadêmica de Orgia. Muito obrigado. Esperamos que todos vocês fiquem ligadinhos na tela da TVE acompanhando a Acadêmica de Orgia. É muita habilidade. É isso aí, Alô. Volto contigo. Vamos acompanhar o que ele tem. Obrigado, pessoal, então. Muito obrigado, Fernanda. Simpatia em pessoa. Estamos trabalhando para que isso aconteça. Antes de continuarmos mais uma vez com a entrevista, a nossa prioridade é lá a concentração onde tudo está começando. Vinícius, é contigo. Olha, vou conversar para você que eu estou bem arrepiado que essa escola aqui faz parte da minha vida. Primeira escola que eu cantei. Estão cantando o hino da Acadêmica de Orgia e também eu que sou filho de Ogum, você que não conhece um pouco da nossa cultura aqui do Rio Grande do Sul, do Batuque, eu sou filho de Ogum, eu tenho uma tatuagem e vou mostrar para vocês o que representa a minha tatuagem que eu tenho nas minhas costas. Aqui eu estou com o Ogum e estou com a Yansan. O Ogum e a Yansan da religião, eles fazem um tipo de dança que é a floriba. A Yansan embebado o Ogum e aí ela foge com o Xangô. Ogum, você vai deixar a Yansan você vai deixar a Yansan de VVDão hoje fazer a floriba com você? Então vamos mostrar aqui como é que é. É lindo, gente. TVE, Carnaval 2012, a cultura muda a sua vida. É isso aí, Vinícius, tudo certo. Mas então, Cortes, continuando aqui com o nosso assunto muito pertinente, o que podemos esperar para 2013? 2013, eu penso, eu quero dar uma dica aqui para as demais entidades carnavalescas. Converse com o pessoal do Estado-Maior da Restinga, façam projetos e encaminhem para lei de incentivo à cultura, o pró-cultura, lei roanê. Não é difícil. Se acessorem de pessoas que conheçam a formatação de projetos culturais e aí coloquem valores pertinentes, mas orçem tudo, tudo comprovadamente. Há condições de buscar aprovação, sim, eu fui integrante do Conselho Estadual de Cultura, onde fui até presidente e inúmeros projetos lá chegam e são aprovados, mas não chegam os nossos projetos e até aproveito o alcance da TVE para que entidades do interior do Estado também formalizem isso e busquem estes recursos porque são duas etapas. A primeira é a aprovação do projeto, a outra etapa é a captação de recursos. Então, muitas vezes, tu já tem praticamente garantido o patrocinador que vai ter 100% de dedução da renúncia fiscal do ICM para aplicação na cultura. Então, os empresários querem isso, apenas tem que formatar, tem que apresentar estes projetos. Então, o Estado maior da Restinga fez isso e o exemplo está aí, os argumentos convencidos, os exemplos arrastam. O Estado maior da Restinga mostrou isso aqui e outras entidades no interior do Estado têm buscado também. Então, para a grandeza do nosso carnaval, precisam, sim, fazer este estudo que não é tão difícil. Ok, agradeço a tua participação. Meu querido, eu quero chamar mais uma vez Vinícius Machado lá na concentração. Vai contigo! Estou aqui com o Emerson, diretor de carnaval do Cadê Minas da Orgia. Emerson, você sabe que esta escola tem muita gente que é imperador e acadêmico, tem muita gente que é vereador de API e acadêmico, tem muita gente que é vamos à orgia e acadêmico. para você. É uma grande responsabilidade levar essa escola e levar ela ao lugar que ela merece. Isso é uma luta, não é de hoje. Comecei esse trabalho aqui no Acadêmico no ano passado e é uma luta e um objetivo, tá? Pelo que tu mesmo falou, é uma escola de tradição, é uma escola que é um peso, tu carrega, é a responsa mesmo. E com certeza, o Acadêmico vai voltar gradativamente ao lugar onde não deveria ter saído. E com certeza, eu vou dizer para você, eu vou dar uma olhada ali, a escola tá bonita, tá arrepiando, porque tem muita gente que é do carnaval e é de religião e vai se comover muito com esses desfilem. Com certeza. Isso é uma questão assim, que além da religiosidade, nós também estamos tratando da questão do meio ambiente. Se toda a população e os nossos administradores avaliar que todos nós devemos seguir o exemplo dos orixás e vivem em total harmonia com o meio ambiente, eu tenho certeza que nós teremos uma natureza limpa e um país melhor. Parabéns, parabéns, Dano, vai lá. para a tua escola lá e arrebenta na avenida aí. Beleza, é nóis! TVE Carnaval 2012, a cultura muda a sua vida! Grande Vinícius Machado. Eu começava a me despedir aqui do Cortes. Cortes, muito obrigado aí pela tua colaboração, tem um cara que realmente tem bastante conhecimento, tem gabarito e pode nos contribuir aqui. Gostaria, tu gostaria de dar alguma, alguma avaliação final? Eu agradeço a oportunidade que vocês me concedem de abrir o peito e desabafar. São mais de 40 anos de carnaval e o carnaval está no sangue da gente. Eu comecei a fazer carnaval garoto, lá na Borges de Medeiros, carnaval da Borges, né? Depois vim vindo, vim vindo, vim atuando nos meios de comunicação, em rádio, televisão, jornal. Enfim, é claro que a minha atividade é a advocacia, né? Mas eu sempre, no período do carnaval, eu prometo sempre para a minha família, não, esse ano eu vou descansar, eu vou só assistir e aí acabam muitas vezes chamados e atendo os apelos. Mas gosto muito do nosso carnaval e é a cultura popular que dizem popular, não é, é a arte. Carnaval é arte, como dizia o nosso grande pilavagem. Muito obrigado pela oportunidade. Legal. Não, é importante essa informação que tu traz, porque o ano passado fazíamos um especial sobre carnaval de Porto Alegre, que aliás, vai ao ar, hoje à noite, no programa Nação, às oito e meia da noite, o programa Nação é um resgate da história de Porto Alegre e fazíamos aqui na pista de Porto Seco algumas entrevistas com algumas pessoas perguntando sobre se elas concordavam ou não com a vinda. É uma outra discussão. Mas enfim, tinha tanto gente que concordava que estava melhor a estrutura aqui e outras pessoas não concordavam. Mas havia um consenso de que sim, precisava ser concluída a pista. Até agora não foi. Esperamos que para o ano que vem a situação esteja melhor. Sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Cortes. Bateria. Seguimos aqui então com a nossa transmissão do Carnaval 2012, agora com a Acadêmicos da Orgia, que já está sendo anunciada. Vamos conferir o que está acontecendo. Bateria! Essa é a pegada do mestre Sim! Está certo, Sim! Está aí! É muita habilidade! Alô, nação Verde e Branco! Se não aguenta! Se não aguenta! Se não aguenta! Porque veio! Vamos cantar, meu povo! Alegria! Avala, nação Verde e Branco! Bota a fé! Bota a fé que dá! Pisa forte na verida! É a hora do chão, meu povo! Na contagem regressiva, o chão vai começar! Todo mundo comigo no ciclo! Cinco, quatro, três, dois, um! A Verde e Branco chegou Fazendo a massa vibrar Explode coração Venha com a gente Nessa corrente Flamando por preservação A Verde e Branco chegou Fazendo a massa vibrar Explode coração Venha com a gente Nessa corrente Flamando por preservação E o negro O negro Trazido de além Mário Junto aos oriciais Dividades da África Dividades da África Senhores da natureza Que se manifestam Nos dando a sua proteção Aqui no Velho Orubá Quem abre os caminhos É sempre varão Nos campos dos bosques Por onde eu andar O mundo também vai me viar Por isso eu peço Por isso eu peço A todas as ações Salve o mundo E aos oriciais Corro para o tambor Pra chamor Alabeia e sedeia Nessa dança sagrada Em noite de lua cheia Corro para o tambor Corro para o tambor E aí? E aí? Pra chamor Alabeia e sedeia Nessa dança Nessa dança Corro para o tambor Em noite de lua cheia Na mata Lá na mata Tem o sonho De O timho Vá Zapanã Tupô Zangô de beze E outros oriciais Oiá Oiá Senhora Deusa dos ventos Sinta o doce Perfume De quem quer De oxu Marês de amor Marês de amor Mareja nas rodas do mar E emanjar Suas águas clareia Coa paz e oxalá A verde branco chegou Fazendo a massa vibrar Explode coração Venha com a gente Nessa corrente Lavando por preservação Repete meu povo A verde branco chegou Fazendo a massa vibrar Explode coração Venha com a gente Nessa corrente Nessa corrente Clamando por preservação Aliviar Por isso eu peço A todas as nações Salve o mundo Que aos oriciais Corro para o tambor Vamos cantar Alegria 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 A nação verde e branco Nessa dança sagrada Vem noite Vem noite de lua Cheia na mata A na mata Vem noite de lua Com a paz de Oxalá em cima A verde e branco chegou Fazendo a massa vibrar Esplode coração Venha com a gente nessa corrente Lavando por preservação A verde e branco chegou Fazendo a massa vibrar Esplode coração Venha com a gente nessa corrente Lavando por preservação E o negro, o negro Tv é na cobertura do Carnaval 2012 Estamos aqui assistindo Ao comecinho do desfile Da Acadêmicos da Udia Esta escola que foi fundada No dia 2 de fevereiro De 1960 É representada pelas cores Verde e branco E tem o símbolo Do Zé Carioca O tema deste ano Para 2012 Sem natureza Sem folha Não há orixá A Acadêmicos da Udia Se inspira nos orixás da natureza Para falar da preservação da vida O ar puro, a água pura A fruta saudável Seres humanos sadios Ela faz um paralelo Com essas entidades africanas Para falar da preservação da natureza Essa preservação da vida Mais do que explicar a religião Na verdade A Acadêmicos da Udia Retrata nos seus componentes A força de cada orixá Em relação a cada elemento da natureza E já na sua comissão de frente Vem abrindo caminhos O Bará Trazendo uma formação Inclusive Com uma composição de chave Logo após a evolução Vamos observar Que é exatamente Essa figuração Que a comissão de frente Vai transmitir Ao abrir os caminhos Para o desfile Acadêmicos da Udia A comissão coreografada Pelo Lucas Nascimento Logo atrás A gente vê a Domênica Ali Primeira porta Estandarte Representando a Mãe Terra Generosa E a primeira alegoria Que é o Abre Alas Vem com a natureza exuberante E os orixás É uma temática bem rica Temas africanistas Sempre oferecem Uma abordagem rica Às vezes complexa Para quem não conhece Para quem não compreende Mas é um tema muito rico Lá no Encontro do Samba Quando fizemos o programa Encontro do Samba Em que recebemos Acadêmico da Udia Eu conversava Com o diretor de carnaval O Emerson Vannes E ele comentou comigo Que a escola Foi fundada no dia 2 de fevereiro Dia de Emanjá E que Emanjá então É a padroeira da escola Só que a escola Nunca tinha falado Sobre o orixá E neste ano 2002 Resolveu tratar Esse tema de orixá Mas a própria licença poética Do carnaval E a própria direção Do carnaval Preocupou-se também Na defesa do enredo Dizer da leveza Que vai ser tratado E o não comprometimento Com aquilo que é defendido Quanto religião Pelos babalar Orixás E as elas Orixás Porque na realidade Eles não vêm Com essa mística Eles vêm trazendo Com leveza A leitura Que vai ser Vestanguada No decorrer De suas fantasias E alegorias Que estão sendo propostas No Rio E aliás Eu falei do Emerson O Emerson O tema Ele é diretor De carnaval E autor do tema É dele E da esposa dele A Daniela Silva Os dois autores Do tema Bom, mas vamos assistir Um pouco mais Então do desfile De acadêmicos Da origem Vamos lá Esplode coração Venha com a gente Nessa corrente Lá mando por preservação Repete meu povo Repete meu povo Fazendo a nossa vida Esplode Esplode coração Venha com a gente Nessa corrente Lá mando por preservação E o negro O negro Resido de alemã Cultuas orixás Dividades Dividades a África Senhores da natureza Que se manifestam Luz dando a sua proteção Aqui no Reino Orubá Quem abre os caminhos É sempre em barato Nos campos Nos campos Nos campos Nos campos Nos postes Por onde eu andar O povo também vai ligar Por isso eu peço Por isso eu peço A todas as nações Salvem o mundo Que aos orixás O povo para o tambor Dá shampoo Ela vem sem leia Nessa dança sagrada Em noite de lua cheia Corro para o tambor Corro para o tambor Sacó Pra shampoo Ela vem sem leia Sacó de bateria Nessa dança sagrada Em noite de lua cheia Amada 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 Salvo de beijo E outros orixás Oiá 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 Senhora Deus da dos ventos Se trocou Se percure De quem? De quem é de Essa parte que me emociona Mareja, pareja nas ondas do mar Iemanjá, Iemanjá É agora, é agora, é agora Em cima a bateria Esporte o coração Venha com a gente nessa corrente Lá mandam por preservação Repete meu povo, repete meu povo Fazendo a nossa vida Esporte o coração Venha com a gente nessa corrente Lá mandam por preservação E o negro, o negro Trazido de alemã, o do Osorixá Dividades da África Senhores da natureza Que se manifestam Mostrando a sua proteção Aqui no Velho Oroá Quem abre os caminhos é seu primará Buscamos, buscamos No campo dos postes Por onde é o andar O mundo também vai aliviar Por isso eu peço A todas as nações Só vem o mundo Pra os Oroixás Porro para o tambor Trazido de alemã, o do Osorixá Nessa dança sagrada Marê-noite Tio de alemã, o do Osorixá Tem noite de alemã, o do Osorixá E o céu e o céu e o céu e o céu Onde é o céu e o céu e o céu Já a panã, o do Pô Chambô de beijo e outros orixás Oiá, oiá, senhora deusa dos ventos Sinta o doce perfume De quem? De quem? Mareja, mareja amor Mareja amor, mareja Mareja nas ondas do mar É mais já, é mais já É mais já, é mais já É mais já, é mais já É mais, é mais já Tira o pé do chão, vem, vem A verde e branca chegou Fazendo a massa vibrar Esplode coração Venha com a gente Nessa corrente Clamando por preservação Repete meu povo Repete meu povo Esplode coração Venha com a gente Nessa corrente Clamando por preservação Viu o negro? O negro trazido de alemã Culto aos orixás Dividades da África Senhores da natureza Que se manifestam Nos dando a sua proteção Aqui no melhor lugar Quem abre os caminhos É sempre marado Nos cantos Nos cantos Nos cantos dos postos Por onde eu andar Outro também vai me virar Por isso eu peço A todas as nações Salve o mundo Já os orixás Corro para o tambor Pra xambor Alabé e celeia Nessa dança sagrada Vem noite Vem noite de lua cheia Corro para o tambor Corro para o tambor Pra xambor Alabé e celeia Nessa dança Nessa dança sagrada Vem noite Vem noite Vem noite de lua cheia Caramada Caramada Benho Saniodé O tiomá Chabana 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 Copô Chambor de peixe E outros orixás Oiá Oiá Senhor A deusa dos Céu Tô Sinta o doce perfume Diquei 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 Nessa parte Que me emociona Oh, pareja, pareja nas ondas do mar E a manjá, e a manjá É a hora do povo, é a hora da sobra de branco 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 Mas é da maçã, rispode coração Venha com a gente nessa corrente Tá mandando por preservação Repete meu povo, repete meu povo Rispode, rispode coração Venha com a gente nessa corrente TVE na cobertura do carnaval de Porto Alegre 2012 Temos mais uma mensagem aqui de mais um telespectador Que fala agora, é o Leonardo Dias Ele diz, no grupo de acesso destacaram-se Unidos do Capão e Apito de Ouro Show de cobertura da TVE E aí Juarez e Alice, concordam? Coisa boa que os telespectadores estão gostando dessa transmissão E deixa a gente satisfeito e tranquilo assim Termos feito um trabalho Agora aguardando a última escola desfilante aí Pra descer esses comentários e encerrar Essa cobertura que começou ontem Com chave de ouro Porque realmente é inovador o processo que a gente está vivendo E eu já fiz essa solicitação no início da nossa transmissão E reitero agora ao nosso diretor-presidente, Pedro Osório Com toda a sua equipe Que não deixe mais perder de vista Esse comprometimento que foi lançado este ano Com toda essa luta que foi feita pelo próprio Grupo A Que procurou a TVE e que convenceu os diretores de produção e de programação Para fazer a transmissão E saber que os telespectadores estão correspondendo, assistindo E interlocutando diretamente com a transmissão ao vivo da TVE Com certeza a transmissão da TVE chegou pra ficar É um privilégio participar dessa arrancada da TVE Rearrancada, né? Porque antigamente a TVE fazia carnaval É agora retornando pra ficar, se consolidar Dar visibilidade às escolas do Grupo A de Acesso Que trabalham tão duro quanto as escolas do Grupo Especial Pra fazer um espetáculo na avenida Acadêmicos da Orgia aí Segue seu desfile Tá na metade do percurso em direção ao recuo Acadêmicos da Orgia que já tem experiência de Grupo Especial também Foi três vezes campeã na década de 70 Acadêmicos da Orgia é um pouco como Praiana Tem muita torcida espalhada por aí É uma escola tradicional Fica na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre E fatos interessantes da escola Ela começou como Garotos da Orgia Depois virou Acadêmicos da Orgia E além disso, ali da escola saíram nomes Como Vedeu, o Alexandre, o Alecutele Se criaram ali na escola E a Garotos da Orgia ressurgiu Mesmo com a permanência de Acadêmicos da Orgia E a Garotos da Orgia deixou de estar no cenário do Carnaval No ano de 94 E casualmente a minha escola foi uma das beneficiadas Com a saída do Garotos da Orgia do cenário Porque naquela ocasião ainda era Grupo 2 Tinha nove escolas por categoria E a oitava colocada havia sido a Vila Isabel E com a saída do Garotos da Orgia Ela permaneceu no Grupo 2 Que foi exatamente quando eu assumi a Vila Isabel em 95 Eu peguei ela no que seria hoje o terceiro grupo Por uma saída do Garotos da Orgia Que era também uma parte de Acadêmicos da Orgia Muito bem, vamos acompanhar então mais um pouco do desfile da Acadêmicos da Orgia E arranjar suas águas-tareia Com a paz de Oxalá Sacode, meu povo Sacode Tira o dedoção Vem, vem Esclode coração Venha com a gente Nessa corrente Amando por preservação Repete, meu povo Repete, meu povo Tá bonito demais Esclode coração Venha com a gente Nessa corrente Clamando por preservação E o negro O negro Trazido de alemã Culto aos orixás Antiguidades da África Senhoras da natureza Que se manifestam Buscando a sua proteção Aqui no Rio de Janeiro Quem abre os caminhos É sempre parar Nos campos Nos campos Nos campos dos bojos Por onde eu andar O mundo também vai virar Por isso eu peço A todas as nações Salve o mundo E aos orixás Porro para o tambor Pra xambu Alamei, cedeia Essa dança sagrada Vem noite de lua cheia Porro para o tambor Porro para o tambor Pra xambu Alamei, cedeia Essa dança sagrada Vem noite de lua cheia Alamei, cedeia Alamei, cedeia Alamei, cedeia Alamei, cedeia Alamei, cedeia Mareja, amareja Mareja, amareja Mareja nas ondas do mar E avanjá E avanjá Suas águas pra areia Com água de oxalá E cima E na mesa da nossa vida E flor de coração Vem a com a gente Nessa corrente Camando por preservação Repete meu povo Esplode Esplode coração Venha com a gente Nessa corrente Camando por preservação Vem o negro O negro trazido de alema Com tuas origens Dividades da África Senhores da natureza Que se manifestam Nos dando a sua proteção Aqui no Velho Orubá Quem abre os caminhos É sempre parar Nos campos Nos campos Nos campos Nos campos Por onde eu andar O mundo também vai me guiar Por isso eu peço A toda a nação Salve o mundo Já os orixás Vou roubar no teu corpo Sacode meu povo Sacode meu povo Sacode meu povo Sacode bateria Essa dança sagrada Vem noite Vem noite de lua cheia Porro para o tambor Porro para o tambor Pra xambu A lábia e cedeia Essa dança sagrada Vem noite Vem noite de lua cheia Diga! Oria! 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 Senhora, adença dos centros Sinta o doce perfume Diga! 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 Essa morte que me emociona Oria! Mareja! Mareja! Nas ondas do mar Suas águas paredes É agora, meu povo É agora, meu povo A verde branca chegou A vergonha é a vergonha Explode, explode coração Venha com a gente Nessa corrente Flamando por preservação A verde branca chegou Fazendo a massa vibrar Explode coração Venha com a gente Nessa corrente Flamando por preservação E o negro O negro trazido de aleita O tuas orixas Dividades Dividades da África Senhores da natureza Que se manifestam Buscando a sua proteção Aqui no Rio de Janeiro Quem abre os caminhos É sempre marado Os campos dos nós Por onde eu andar Outro também vai me virar Por isso eu peço A todas as ações Salve o mundo E aos orixás Porro, faro, tambor Pra xampu A lave e cedeia Nessa dança sagrada Vem noite de lua cheia Corro, faro, tambor Corro, faro, tambor Sacode Pra xampu A lave e cedeia Sacode, bateria Nessa dança sagrada Vem noite Vem noite de lua cheia Na mata Tampar, rap, mata, tê, oçã, e ote Onde eu vou Chapa, na goto Chapa, na goto Chagô de beijo E outros orixás Oiá 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 Senhor, a deusa dos membros Sinta o doce Mareja amor, mareja, mareja nas ondas do mar E emajá suas águas paredes, me adora em cima Explode coração, venha com a gente nessa corrente Lavando por preservação Explode coração, venha com a gente nessa corrente Lavando por preservação E o negro, o negro, trazido de alemã Cultua sorrista, divindades, divindades da África Senhores da natureza que se manifestam Lutando a sua proteção Aqui no velho Orubá Quem abre os caminhos é sempre varado Nos campos, nos campos, nos campos Por onde eu vou andar O mundo também vai me ligar Por isso eu peço A todas as nações Salve o mundo e aos orixás Corro para o teu amor Na xampu, alabé e sedeia Nessa dança sagrada É noite! Em noite de lua cheia Corro para o tambor Corro para o tambor Pra xampu, alabé e sedeia Nessa dança sagrada Em noite de lua cheia Mareja nas ondas do rai E a manjar E a manjar E a manjar E a manjar Tá bonito o meu pulo Tá bonito Tá bonito Muito bem Estamos acompanhando aqui Ao desfile da Acadêmicos da Urdia Eu tenho aqui mais uma contribuição De telespectador Quem fala comigo agora é o Salles Ele fala Que vê, mostra com detalhes As belas fantasias Está muito lindo Acadêmicos está fazendo Um grande desfile Alice Jorês Vocês concordam com o Salles? Como é que está fazendo Como é que está o desfile aqui da Acadêmicos? A Acadêmicos da Urdia Vem fazendo um desfile bem empolgante A escola que vem tentando retornar ao lugar De onde veio A elite do Carnaval de Porto Alegre A gente vê imagens agora Do primeiro casal de mestres Salles Porta Bandeira Talita Freitas e Yuri O Yuri que foi contratado Há pouco mais de um mês Foram ensaios incansáveis Entre ele e a Talita Para chegar à Avenida Porque como nós conversávamos antes O entrosamento entre o casal É fundamental Na avaliação dos jurados Então Para correr contra esse pouco tempo De ensaio Eles foram incansáveis Para trazer o pavilhão de acadêmicos da Urdia Um dos subquisitos Do casal de mestres Salles Porta Bandeira O que está sendo julgado É exatamente o entrosamento Entre o casal Além do cortejo Da proteção ao pavilhão Que deve ser promovido Pelo mestre Salles O entrosamento Entre o casal É um dos subquisitos Dentro do quesito Mestre Salles Porta Bandeira Nós estamos com o bairado Muito bonito Muito bem vestidos também E acho que vão defender Uma boa nota Para o acadêmico da Urdia Eles vêm representando A dança No reino A dança sagrada De Ogum e A dança Eles vêm representando Muito bem Daqui agora então Vamos acompanhar Mais um pouco Desse trabalho Da acadêmica E com o Zaldia Vem com a gente Nessa corrente Clamando por preservação Repete meu povo Repete meu povo Explode Vem com a gente Nessa corrente Lamanos por preservação E o negro O negro Trazido de alemã O Tua Zorixa Dividades Dividades da África Senhores da natureza Que se manifestam Nos dando a sua proteção Aqui no rei Yorubá Quem abre os caminhos É sempre marado Nos campos Nos campos Nos campos Nos portos Por onde eu andar O mundo também vai me guiar Por isso eu peço A todas as ações Salve ao mundo E aos orixás Corro para o tambor Pra Xambor Alavé e Cedeia Nessa dança sagrada Vem noite Tem noite de lua cheia Na mata Lá na mata Tem o sanioné O Tio Má Chapanã 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 Doutor Sangão de beijos E outros orixás Oiá 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 Senhora Doutor Deus tá no centro Se tal doce Tefume De quem De quem É de Oxum Mareja amor Mareja amor Mareja amor Mareja nas rodas Do raro E a manjar E a manjar E a manjar Suas vagas Careta É agora É agora E o negro, o negro, trazido de além. 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 E o negro, trazido de além. E o negro, trazido de além. Acho que o acadêmico nos trouxe um bom carnaval, um carnaval alegre. E com a disposição de disputar essa colocação que comentávamos lá no início. A dificuldade que vai ser para esse júri de decidir quem irá subir para o grupo A no carnaval de 2013. Acho que tivemos uma noite feliz, onde todas as escolas conseguiram apresentar os seus enredos, não cometeram nenhum pecado mais grave, que pudesse haver uma observação mais séria, para que a gente pudesse dar uma opinião que não avalizasse o carnaval apresentado. E vamos aguardar agora, às quatro da tarde, quando o resultado for pronunciado, para que a gente possa saber verdadeiramente quem será aquela que acenderá a categoria A do grupo em 2013. Estou bem satisfeita com o desfile de acadêmicos da Orgia. Fez um desfile para cima. Um visual rústico, como pede um enredo, bem representado, o tema bem explicado. A escola cantando, a harmonia do intérprete Leandrinho LV, muito competente. A bateria com uma levada interessante, uma batucada africana em determinados momentos. Veio bem acadêmicos da Orgia e deve estar na briga. Muito bem, já estamos aqui no amanhecer, no raiar, os primeiros raios de sol desta manhã de terça-feira. E nós vamos agora acompanhar mais um pouco do desfile da Acadêmicos da Orgia. E nós vamos agora acompanhar mais um pouco do desfile da Orgia. E nós vamos agora acompanhar mais um pouco do desfile da Orgia. E nós vamos agora acompanhar mais um pouco do desfile da Orgia. Vem com a gente nessa corrente Amando por preservação e o negro O negro trazido de alemão Culto aos orixás Dividades da África Senhoras da natureza Que se manifestam Dostando a sua proteção Aqui no Rio de Janeiro Quem abre os caminhos É sempre parar nos campos dos campos Nos campos dos pozes Por onde eu andar Culto também vai aliviar Por isso eu peço A todas as ações ao meu mundo E aos orixás Corro para o tambor Pra shampoo, alabé e sedeia Nessa dança sagrada Tem noites de lua cheia Corro para o tambor Corro para o tambor Pra shampoo, alabé e sedeia Nessa dança sagrada Tem noites de lua cheia Na mata Na mata Onde está morrendo Te extendido Chabaná ? Sabaná Chabaná Chabaná Coutou Salvo De peixe E outros orixás Oh yeah Oh yeah Senhor Maradeus da dos centros Se provou, se derrubou De quem é Chiocho Mareja amor, Mareja Mareja nas ondas do mar E é baixar Suas águas parem É boa, é boa, é boa Vem, 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 vem Fazendo a massa vibrar E só de coração Venha com a gente nessa corrente Clamando por preservação E o negro, o negro Trânsito de alemã, cultuam as orixas Dividades da África Senhoristas da natureza Que se manifestam Nos dando a sua proteção Aqui no Reino Orubá Quem abre os caminhos É sempre parar nos campos Nos campos, nos fortes Por onde eu andar O mundo também vai me virar Por isso eu peço A todas as ações salve o mundo E aos orixás Porro para o tambor Pra xangô Alabé e sedeia Nessa dança sagrada Vem noite de lua estreia Porro para o tambor Porro para o tambor Pra xangô Alabé e sedeia Nessa dança sagrada Vem noite de lua estreia Paravara Paravara Paravata Periô Paravara Polo de YODES Xamanã Xamandã Xamanã Satano Anchor Bum Samor de peixe E outros orixás Oiá 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 Senhora TVE na cobertura do Carnaval 2012 Estamos aqui assistindo ainda ao desfile da Acadêmicos da Urdia Acho que já podemos aqui fazer uma análise geral do que foi esse desfile, né Juarez? Acho que brinda todos com esse fechamento da Acadêmicos, com essa alegria Com essa participação de todas as escolas que aqui desfilaram na noite de ontem e de hoje Brinda com chave de ouro assim a TVE Porque essa iniciativa foi extremamente louvável Mas todas as escolas corresponderam à expectativa E eu acho que isso nos deixa extremamente contentes Eu como carnavalesco e tendo tido o privilégio de ter sido convidado a fazer esses comentários Também fiquei satisfeito de poder trabalhar nessas duas noites pelo nosso Carnaval Tudo como está ancorando o nosso trabalho A Alice que participou nessas duas noites O Reis que já saiu O Pinha, a Fernanda, o Vinícius Eu acho que é um presente, assim Eu saio daqui extremamente satisfeito com tudo que vi E que tenho a certeza que a TVE a partir de agora vai retomar aquilo que há uma década atrás ela já fazia E que agora terá esse comprometimento de dar continuidade Ótimo, ótimo E você Alice, qual é a tua avaliação? Satisfeita também com o desfile de acadêmicos da Orgia Uma escola tradicional do Carnaval de Porto Alegre Fechando os desfiles oficiais do Carnaval de 2012 Agora vai ficar aquela sensação Nós carnavalescos que acompanhamos o ano todo Sentimos agora aquele vazio E agora, em que barracão a gente vai se enfiar Como a gente vai enlouquecer Mas bem positivo No quesito espetáculo, que é o quesito do público Todas as escolas são nota 10 É um bom nível de apresentações Nas duas noites Grupo A, Grupo de Acesso Queria agradecer também por ter podido participar dessa cobertura A gente que acompanha o Carnaval o ano inteiro Tenta sempre dar a nossa colaboração da maneira que a gente pode E o que a TVE fez aqui É um grande passo Isso com certeza vai fazer toda a diferença Para Grupo A e Grupo de Acesso Escolas que lutam em dobro Para conseguir ter espaço Ter visibilidade Ter credibilidade Às vezes porque o Carnaval tem muitas barreiras E escola que não é vista Tem ainda mais dificuldade para derrubar essas barreiras De um grupo especial Que está na vitrine Que todo mundo fala o ano inteiro Que é considerado protagonista Já tem essas dificuldades Imagina Grupo A e Grupo de Acesso Que até hoje Ficavam um pouco escandeados Dos holofotes Digamos assim Então estou bem satisfeita A minha avaliação Dessas duas noites de desfile De que Carnaval de Porto Alegre são quatro dias Não são dois Ah, isso é importante salientar E eu esqueci de fazer um pequeno comentário antes Durante o desfile As alegorias que passaram do Acadêmicos da Urgia É de um dos irmãos Pérez Irmãos Pérez que tiveram uma época muito marcante no Carnaval E que em diversas passagens De mocidade da Lomba do Pinheiro Que também está retomando A caminhada do Carnaval Enfim, são pessoas que estão no cenário E que quando um Acadêmicos da Urgia está precisando Eles vêm para fazer parte Essa participação das pessoas do Carnaval É que realmente nos alucina E que nos faz cada vez mais apaixonados Então quando estava passando as alegorias Estava lembrando Pô, as alegorias do Acadêmicos foram feitas pelo Pérez Um dos irmãos que muito trabalharam pelo Carnaval E dos remanescentes que estão aí O Alfredo e o Guégué Estão aí fazendo o Carnaval para o Grupo de Acesso também Do mesmo jeito que a gente falou da Sorriso Do mesmo jeito que a Alice lembrou da filha da Onira Enfim, são assim É muito gratificante saber que o nosso Carnaval está atingindo esse nível Que os profissionais Os bons profissionais do Carnaval Não estão mais só preocupados em trabalhar para o Grupo Especial Estão encantados em poder trabalhar Em qualquer uma das escolas participantes de todos os grupos Isso é um prazer imenso para quem gosta de Carnaval Poder dizer isso de boca cheia Perfeito Bom, além do Juarez Além da Alice Que estiveram aqui fazendo os comentários conosco Também tivemos a participação da Fernanda E do Vinícius Machado Fernanda, como foi esse trabalho? Qual foi a tua avaliação desse Carnaval deste ano? Bom, eu tenho que só agradecer à TVE Pela oportunidade de estar ali na concentração Um momento tão importante das escolas É ali que tudo acontece É ali que vai ter que dar certo Quer dizer, a gente já comentou aqui as dificuldades Que essas escolas do Intermediário A E do Grupo de Acesso enfrentam o ano inteiro Então é um momento Eu ouso dizer que é mais emocionante até para eles Do que para o pessoal do Grupo Especial É diferente Porque é o momento de provação Já foi tanta dificuldade E ali agora é só alegria deixar acontecer Eu espero que eu tenha conseguido passar para o pessoal A emoção que eu vi ali Toda essa vibração Toda essa energia que é passada ali Na hora da arrancada das escolas Perfeito Bom, tu tem algum conhecimento de Carnaval bastante grande? Tu tem inclusive um blog sobre o Carnaval? Isso, eu tenho um blog, na verdade O nome do blog é Inegrito Inegrito.zip.net Nesse blog eu falo da negritude de uma maneira geral E não tem como não falar de Carnaval Então já cobrimos o Carnaval pelo meu blog Eu e toda a minha equipe há quatro anos E cada ano é uma emoção diferente Na verdade a gente vem acompanhando o crescimento do Carnaval de Porto Alegre O crescimento da estrutura do Porto Seco Ainda falta muito Ainda tem muita coisa que pode ser feita Que esse público merece que sejam feitas Mas as coisas estão acontecendo Eu acho que a gente vai chegar lá Mas legal Muito obrigado Fernanda Por também pela tua participação Eu que agradeço a TVE Boa noite a todos Bom dia já E além da Fernanda Então o Vinícius Machado Que também esteve conosco Nesse trabalho que começou Lá com o Encontro do Samba Quando planejávamos Depois quando executamos o Encontro do Samba E conseguimos chegar aqui na cobertura do Carnaval Pra ti Vinícius Como foi essa cobertura desse Carnaval? Como foi o Carnaval como um todo? Cara, pra mim é uma felicidade Eu entrei no Contro do Samba meio no barco andando Fui aprendendo as coisas durante o decorrer da situação Eu que sou intérprete, puxador Nunca pensei em estar nesse lado E estar entrevistando alguém Achei legal Acho que me saí bem Eu queria agradecer a TVE Por ter me dado essa oportunidade E ter tido muita paciência comigo Aqui eu conquistei amigos Conquistei irmãos Como a tua pessoa Como a Fran Como todo mundo Os câmeras sempre foram parceiros comigo Então só tenho a agradecer E espero que o pessoal tenha gostado de mim Beleza? Valeu gente Muito obrigado A TVE então Essa escola Acadêmicos da Orgia Vai encerrando a sua participação aqui no Porto Seco Nós vamos, a TVE Encerrando a nossa participação no Carnaval deste ano Gostaríamos aqui de fazer ainda alguns agradecimentos A audiência de todos em primeiro lugar Que estiveram conosco até agora Até esse horário A C.Barks Uma grande parceira aqui do Carnaval Lá do Encontro do Samba Aos nossos apoiadores O restaurante Você que sabe Ao restaurante Cia dos Eventos A Luciano Rodrigues E Graziano Martins Comércio e Distribuição Monte Hordes A P.H.I.D. A P.H.Videoproduções E ainda A toda essa equipe que participou dessa transmissão Ao Juarez A Alice A Fernanda A Vinícius Machado Um bom dia E até o próximo Carnaval A A S.B.I.D. A A Rio Grande do Encontro do Samba A Rio Grande do Encontro doinfodi A A R.I.D. A A C.B.I.D. A C.B.I.D. A A-B.I.D. A A-B.I.D. A A-B.I.D.